Quem acha que O Lobo de Wall Street é um filme que mostra o vendedor, gente, ele é golpista profissional, tanto que ele foi preso, entendeu? Então assim, eu sei que boas técnicas que ele... o Dani inclusive leu o livro dele e tudo mais, mas esse não é um filme de vendas que a gente tem que olhar como exemplo. Esse é um filme que a gente tem que olhar como o exemplo do que não fazer, né Dani? Exatamente, né? O cara não era uma pessoa honesta, né? Não era uma pessoa nada honesta. Não era uma pessoa honesta. Tem boas lições de técnica que você pode pegar do livro ali, mas o filme é uma comédia também, né? Você dá bastante risada ali com o Leonardo DiCaprio e tudo mais. É uma baita atuação do Leonardo DiCaprio, direção do... Scorsese? É, do Martin Scorsese, é maravilhosa. Cara, assim, é um baita filme, mas eu só tô dando esse disclaimer que eu não acho que é um filme da nossa profissão, né cara? Exatamente. Sim, cara, de filmes e séries, né? Eu gosto muito do... A Procura da Felicidade. Uma filmação do Will Smith. Ali sim, você vê vendedor passando, né? Vendedor passando perrengue mesmo. Resiliência no talo, né? Resiliência, né? O cara construindo uma carreira, ele trabalhando com um produto que era extremamente mal posicionado, né? Ele tinha ali um concorrente que fazia alguma coisa melhor, né? Não lembro exatamente os detalhes. E ele lá, cara, se esforçando em vender aqueles aparelhos, né? E cara, porta a porta, venda muito raiz, né? E, puta, filme emocionante, né? É um filme que vale a pena assistir, né? E de série, cara, eu gosto muito. Aprendi bastante nas suítes, né? Aquele dos advogados lá. Não é a série mais de vendas que tem, mas como negociação, você aprende demais, né, Lê? Como negociação, você consegue tirar muita lição bacana ali dos suítes. Cara, o homem que mudou o jogo, eu acho que é um filmaço do Brad Pitt. Ele traz ali, cara, a forma como ele muda o... Como a equipe trabalha, né? Se não me engano é baseball que eles atuam. É baseball, é verdade. E aí ele estuda melhor qual é a posição do jogador, qual é o tempo de... Ele começa a olhar pro esporte como se fosse um quadro de matemática, né? Então ele é um filme que vai trazer muito o lado da estratégia. Leitura de indicadores. Leitura de indicadores, aonde você consegue usar melhor aquele vendedor ou aquele jogador, né? É um filme que mostra muito sobre liderança, né? Às vezes o dono da empresa traz um gestor, traz um supervisor. E aí, pô... Sabe, não deixa o cara inovar, não deixa o cara testar uma ideia, não deixa... Mostra como o protagonista, ele coloca isso, assim, de uma forma bem diferente. Tá? Eu gosto muito desse filme. É um filme que eu já assisti já tem um tempinho, mas ele traz bastante... Várias ideias sobre inovação, sobre pensamento fora da caixa, que é uma coisa que se fala muito, né? Principalmente no mundo do empreendedorismo e dados pra tomar a decisão. E um filme, Dani, que eu gostei bastante aqui é Um Homem de Família, cara. É um filme... Óbvio que a gente não vai dar spoiler aqui, mas ele conta a história de um headhunter que tá disputando a promoção dentro da empresa e mostra... O que eu tô falando tá no trailer, tá, pessoal? Mostra um pouco de como ele coloca o trabalho em primeiro lugar versus a família. Aí existe um contexto, né? Um pano de fundo ali da família e tudo mais, até que algo acontece com o filho dele. E faz ele rever toda a dinâmica profissional, tudo aquilo que ele tem feito ali no dia-a-dia dele. Então é um filme que marcou muito pra mim. Foi bastante impactante e eu acho que faz parte desse... Filmes para vendedores assistirem. Boa, boa. Outro filme, cara, que eu queria falar é O Rei do Show. Foi gravado recentemente, é um musical, tá? Junto, quem faz esse musical é o Hugh Jackman, né? Quem conhece o Hugh Jackman do papel dele. Voltou agora, né? Pra... Marvel, Wolverine. Pra ser o Wolverine, né? Nosso eterno Wolverine aí. Então é um filme bem legal, fala de resiliência. Ele é um filme bem relacionado a empreendedorismo, né? Eu acho que existe muita dinâmica entre o vendedor e o empreendedor, né? A forma como a gente tem que ter nossa mentalidade muito bem desenhada, resiliência emocional, disciplina, foco na alta performance. É um filmaço, eu acho bem legal. Outro filme que eu acho legal é o filme que conta a história do Walt Disney, né? O Walt, antes do Mickey. Monta muito, mostra muito como começou tudo. Hoje a gente conhece, né? O Mickey Mouse e quem já foi pra Disney nos parques tem um contexto muito mais amplo e mágica, aquela coisa. Mas, cara, nasceu na ideia de um maluco que tava quebrado e, sabe, era... Tava passando necessidade e... Era muitas vezes hostilizado quando trazia uma ideia diferente. Então, assim, é um filmaço pra quem... Pra quem, né? Quem quer se inspirar. E o último que eu queria trazer aqui... Então, eu acho que eu vou trazer dois aqui, né? Inclusive, a produção me ajudou aqui. É o filme do Steve Jobs. O Steve Jobs, na minha visão, é um dos maiores vendedores que já existiu. O cara sabia vender muito uma ideia. Como ele constrói junto com o seu sócio, porque não faz nada sozinho. Como ele constrói a ideia da Apple. Depois ele sai da Apple, ele volta e aí ele volta e lança novos produtos e faz a empresa voltar a crescer. Lança o iPad, né? Lança o iPhone. Enfim, cara, é um cara que é super visionário. Mas, é um cara que sabe vender. É um cara que domina o storytelling, domina contar uma boa história. E por último, um filme que não é muito... Não tá muito no radar, né? Mas eu gosto muito. É um filme chamado Whiplash. Whiplash, talvez você conheça, você que é baterista. Conheço, conheço. Em busca da perfeição. Eu acho esse filme do caralho. Porque mostra como... Quando ele se apaixona por um método e tem um líder que às vezes extrapola um pouco o bom senso da liderança e vira até uma coisa meio... Como é que eu posso dizer? Quase abusiva. Quase abusiva, é. O cara acelera tanto que é abusivo em muitos casos. Mas, como ele, como artista, ele se desenvolve. E quem assistir esse filme com o paralelo do mundo de vendas vai perceber que às vezes... Às vezes... Só às vezes. Nós somos aquele cara, só que na nossa própria autocobrança. Faz sentido? Faz, faz, faz. Faz bastante sentido. É. Whiplash. Faz bastante sentido. Vai tá filme, cara. Tem um outro filminho, se você tá numa vibe mais... Comédia romântica, né? Tem o Amor e Outras Drogas, né, Lê? Amor e Outras Drogas. Filmaço. Que é um filme, né? É uma comédia romântica ali. Tem toda a pegada do casal. Mas ele é um representante farmacêutico. Isso, indústria farmacêutica. Então ele tem aquela pegada ali no início do filme que ele tá, poxa, batalhando pra conversar com os médicos e tal. Até que a empresa que ele trabalha acerta um produto, né, Lê? E aí é um produto... Que acerta a vida masculina. É, pode-se dizer assim. Retorna a autoestima. É, é. E aí os médicos ficam loucos atrás dele, né? Porque, poxa... O jogo virou, o jogo virou. O jogo vira ali, daí de repente ele não precisa mais fazer tanto esforço pra vender, os médicos ficam desesperados ali atrás do... Pílula azul, vamos dizer assim. É pílula azul, é isso aí. É isso aí. E pra fechar aqui, o Dani falou, né, de suites como série, né? Eu acho que... Eu gosto de filme porque filme é rápido. Duas, três horas no máximo, você já sai ali ventilado, novas ideias. Série é uma coisa de mais acompanhar, é uma coisa mais gostosa de você curtir. Enfim, eu vou trazer algumas aqui que eu acho legal pra quem trabalha com vendas. Primeiro delas, Mad Men. É uma série que fala muito da história da publicidade, principalmente num cenário americano. chama Mad Men porque ele conta a história dos publicitários da Madison Avenue, onde é uma avenida muito famosa em Nova York. E tem muita agência de publicidade, agência grande que fica nessa avenida. Então conta a história de um diretor de criação, o Don Draper, que se torna depois sócio da agência, enfim, toda a dinâmica dele profissional e a vida pessoal super conturbada. É uma série muito bem construída, muito bem roteirizada, muito bem gravada, assim. É tudo... O último episódio é maravilhoso, é um baita final. Tá no meu top 5 séries de tão bom que é, tá? Billions, eu acho legal. Porra, maravilhoso. Porque mostra como, né, você tem uma ideia, você correr atrás, ser obstinado, você... Né, o cara é meio filha da puta, mas, né, até que ponto é, até que ponto não é. Enfim, eu acho que é bem legal, né? Temos a nossa The Office, né? Puta, é bom demais. The Office. É bom demais, é bom demais. Eu acho que é a melhor série pra paralelo corporativo, né? É, é. Você tem que vencer a primeira temporada. A primeira temporada, ela é curtinha. Você fica sem entender muito o que tá acontecendo, dá vergonha alheia. Dá, é foda. Você fica se sentindo meio mal. Mas se você consegue entrar ali um pouquinho na segunda temporada, você vai entender sobre o que tá acontecendo. Exatamente. E ali, meu, é todo mundo vendedor. Todo mundo vendedor ali, né? A mesa de vendas ali é impagável, né, Lê? É impagável. Você vai rir muito, 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 né? E, cara, dá... Por incrível que pareça, dá pra aprender algumas coisas sobre vendas, né, Lê? Exatamente. Então, só sobre vendas, sobre liderança também. Sobre o que não fazer também, se aprende bastante. E, por último, mas não menos importante, eu quero trazer uma série aqui, tá? É uma série que, cara, é uma poesia escrita. É uma série que tá no meu top 5 também, tá? Deriva ali de Breaking Bad. É uma série que você vai ver nascer um dos principais protagonistas de Breaking Bad, que chama-se Better Call Saul, tá? Better Call Saul. Quem é o Saul? O Saul é um advogado que lá no Breaking Bad, ele já tá totalmente transformado, e ele é o cara que defende os bandidos. Já que a gente começou com um filme ruim, que não representa a nossa profissão, eu vou terminar com uma série que não representa a nossa profissão. Mas é legal você ver a jornada do cara, você entender como ele constrói todo aquele storytelling, como ele vira, ele cria uma marca pessoal que transcende quem ele é, de fato. As três primeiras temporadas, ela tem um ritmo mais lento, assim, quem não curte drama, assim, vai sofrer um pouco pra assistir. Mas ela, a última temporada, teve um episódio que eu pulei do sofá, quando, assim, ela escala num grau, assim, muito foda. Better Call Saul, uma série para vendedores assistirem, não precisando se inspirar tanto no sol. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais, da onde a gente tirou esse pedacinho aqui. Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de super vendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumis CRM. O CRM que eu e o Daniel Mestre usamos aqui na operação dos super vendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses três links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso! Tchau, tchau!